Oi gente, como vocês estão? Voltei após 40 dias de resguarde e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma rotina capilar e também resenha de produto Comprei um produto novo e gostei bastante dele e trouxe para o canal Olha como estava o meu cabelo bem sujo, bem ressecado, eu fiquei bastante tempo sem lavar meu cabelo, pelo menos uns 10 dias Se você gosta desse tipo de vídeo, testando produtos, já fica por aqui, já se inscreva no meu canal, fica até o final do vídeo para ver esse resultado comigo Então fica um pouquinho aí com a minha rotina capilar E aí 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 Se inscreva no canal. O que é que eu vou achar? Chega de louvor. O que eu não tô achando. Quanto, a barriga de louvor. O que eu vou achar? Às vezes. O que eu vou achar? É um pouco que fica lindo. O que eu vou achar? Abreu. O que eu vou achar? O que eu vou achar? O que é isso? Oi gente, estou aqui novamente com mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês uma resenha. Eu comprei um creme da Seda, é o creme Seda Ceramidas Brilho. Ele é um creme para pentear, ele promete força e brilho. Ele não é específico para cabelos cacheados, mas eu quero testar também, gente, outros tipos de cremes. Não só creme para cabelo cacheados, nem sempre a gente encontra o creme que a gente quer. Então eu comprei esse para estar testando hoje. Ele contém 700ml, é muito creme. Tem um cheirinho bom, agradável. Não é aquele cheiro maravilhoso, mas também não é um cheiro ruim, é um cheiro bom. Ele é um rosinha bem clarinho e tem a textura mais para o maleável. Mas não é muito maleável não, é um pouco concentrado. E aí Tchau, tchau. 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 Prontinho, gente. Cabelo finalizado. Gostei bastante de finalizar com ele. Ele não é um creme muito concentrado. Ele é mais molinho mesmo. Percebi que enquanto eu finalizava, ele fica mais cheiroso. Achei ele mais cheiroso. Tô sentindo meu cabelo muito cheiroso. Aqui o tempo está quente, então vou deixar secar naturalmente. E já já eu volto com o resultado pra vocês. Me aguardem aí, não saem daí, gente. Já começo pedindo desculpa, mas eu fiz uma cirurgia no meu olho e ele fica muito sensível à luz da ring light. Mas esse foi o resultado incrível desse creme. Eu gostei bastante. Ele me deu muita definição. E fora que ele é extremamente cheiroso, principalmente quando o cabelo seca. Olha essa definição. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau.